Você é mulher e sofre de inchaço? Aquele inchaço no dedo, nos pés, no corpo, no rosto parece que tem algo errado com você e na verdade tem Mas eu vou te ensinar um chá aqui com três coisas baratas, fáceis de você achar que você vai fazer aí na sua casa em cinco minutos e depois de cinco minutos você já vai começar a fazer xixi e perceber que você vai desinchar muito rápido Eu sou o Dr. Renato Silveira, estou aqui para te ajudar deixe seu like aqui e comece a me seguir Primeiro que você vai fazer isso que eu fiz aqui Você vai colocar um limão e ferver essa água por cinco minutos Depois que chegar no ponto de fervura você vai deixar cinco minutos fervendo Por quê? Para liberar a esperidina e os óleos essenciais anti-inflamatórios que tem no limão Então você vai ferver cinco minutos e esperar descansar cinco minutos, tá? Esperou, descansou cinco minutos O que você vai fazer? Você vai pegar o chá de hibisco e vai colocar aqui Chá de hibisco As antocianinas do hibisco ajudam a desinflamar sua parte vascular Então vai te ajudar muito A outra coisa que você vai fazer é colocar uma colher de sopa de vinagre de maçã Uma colherzinha de sopa de vinagre de maçã Por que o vinagre de maçã? Ele é um potente anti-inflamatório Opa, o barulho Ele é um potente anti-inflamatório das suas artérias E vai estimular também o seu sistema renal Você vai fazer mais xixi Como? O açúcar do seu sangue vai diminuir Então para você que é diabético Essa bebida também ajuda muito E vai ajudar você até a emagrecer Porque quando você abaixa a glicose no seu sangue A insulina também abaixa E você começa a queimar mais gordura Vem comigo Então o chá de hibisco e o vinagre está aqui E o limãozinho está descansado Agora a gente vira Aqui, ó E agora você vai esperar aqui Cinco minutos Você vai dar cinco minutos de repouso para esse chá Para que esse chá consiga liberar todas as substâncias Que eu preciso para ter esse efeito diurético Além disso, esse chá reduz sua pressão arterial Ah, mas o hibisco não sobe a minha pressão arterial Estudos mostram que o hibisco diminui a tua pressão arterial Regula, na verdade, a sua pressão arterial Melhora a sua pele Gordura no fígado Essa bebida também ajuda muito Só tem um detalhe Ela tem que ser tomada em jejum Então quando você acordar Antes de você comer Faça essa bebida Tome ela e espere pelo menos 15 minutos Para comer alguma coisa Prontinho Deu cinco minutos Eu vou tomar esse chá delicioso agora E para você que quer acompanhar mais o meu trabalho Tem vídeo novo todo dia ensinando chá, receita Vai lá no YouTube Digita Dr. Renato Silveira Tem um mensidão de conteúdo gratuito lá para você Não esquece de deixar o seu like Me seguir aqui e nas outras redes Beijo no seu coração Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau